Amanhã, Guarani e 15 de Piracicaba decidem quem sobe para a divisão de elite do Paulistão. Se depender dos goleiros Bruno Brígido e Samuel Pires, a tarefa dos atacantes vai ser bem complicada, viu? Vamos ver aqui. Eles são os únicos que podem usar as mãos durante o jogo. Usam um uniforme diferente do restante da equipe e fazer gol não é com eles não. Mas se engana quem pensa que o goleiro não pode ser decisivo numa partida como essa. Acho que é fazendo uma defesa importante, segurando o momento de pressão do time adversário. Mexe com o emocional, mexe com todas essas coisas, mas nós estamos nos preparando bem. Amanhã, Bruno Brígido do Guarani e Samuel Pires do 15 de Piracicaba, além do nome composto e da posição, eles têm mais uma coisa em comum, terão nas mãos a chance de levar sua equipe à glória. Bruno Brígido, de 27 anos, trouxe a segurança que desde 2012 o gol bugrino não tinha. Frio, discreto, sem firulas. É uma parte da engrenagem que funciona sempre que é solicitado. O maior segredo é manter a tranquilidade, saber que a gente conhece os atacantes assim como eles nos conhecem. Manter a frieza e se precisar, pode ter certeza que o Guarani pode contar com o Bruno, vai ajudar. Samuel Pires tem 29 anos, tem o mesmo perfil, sério. Além da liderança em campo, as defesas dele salvaram o 15 de Piracicaba em muitas oportunidades. O goleiro é simplicidade, é dar bem a conta do recado aqui atrás e deixar os caras do meio para frente possam aparecer mais. Eu tenho que passar confiança para o treinador, para a minha equipe e graças a Deus tenho correspondido muito bem. Se os dois forem perfeitos em campo, não sofrerem nenhum gol durante os 90 minutos, eles podem ser verdadeiros heróis em outro momento da decisão. Mas é exatamente daqui, da marca da Cal, em que um goleiro pode ser verdadeiramente decisivo em uma partida como essa. Porque o regulamento diz o seguinte, se terminar empatado, seja qual for o placar 0x0, 1x1, 2x2, a decisão vai para as penalidades máximas. E aí, o goleiro pode ser o grande herói. A gente está bem municiado dessas coisas que podem nos ajudar amanhã. Esperamos que não precise, mas se precisar, pode ter certeza que a gente está preparado. Estamos preparados, estamos totalmente treinados para se exigir da gente e a gente possa dar conta também. Se depender da vontade deles, o acesso vai ser garantido ali, nos 90 minutos mesmo. Mas se precisar, os goleiros estão prontos para decidir. E olha que bacana, você vai poder acompanhar a partida. Globosport.com.br Vai transmitir, então, o jogo entre Guarani e 15 de Piracicaba. Globosport.com.br A partir das 8h30 da noite é transmissão. Antes, você já pode acompanhar também todas as informações da partida. Fique ligado, acesse lá. Tchau.